E alguns tempos atrás falava do racismo no Brasil, mas eu, pessoalmente, graças a Deus, desde quando eu comecei a jogar futebol, eu tive a felicidade de não passar por isso. Mas a gente ouve falar e ouvia falar. E quanto maior a população, mais risco você tem para isso. Mas ontem nós estávamos conversando e falamos assim, nós estamos falando de uma coisa, que só o ser humano é quem vai ter que mudar mesmo. Porque mataram Jesus Cristo, não é isso que a gente tem como referência, mataram Jesus Cristo. Então quem somos nós para saber o que está acontecendo? O que a gente tem como ser humano é procurar mudar para o melhor.